Em Moçambique, o presidente festeja o seu aniversário comendo lagostas, camarões no norte do país. O seu filho importando altas viaturas luxuosas, bem caras. Enquanto isso, no mesmo país, o povo luta para ter água potável. Bichas e bichas, bidões e bacias cheias de água. Subscreva e comente o que você acha.